Ei, você já se inscreveu no nosso canal? Já ativou o sininho? Vamos aumentar a nossa turma! Oi, pessoal! Eu sou a Dona e essa é a Lilica, minha melhor amiga. Vamos ripilicar? Hoje, a gente vai até a vila lá no alto! Vamos lá, Zepp! Essa é a história de uma parte do mundo ripilica que pouquíssimas pessoas conhecem. Aqui é literalmente um lugar de brincar. E esses são os idos que cuidam desse lugar. Aqui a gente pula até os ares. Corre até cansar. E aqui a gente também pode voar! O mundo ripilica é um mundo infinito onde tem lugares, coisas e seres incríveis. E a gente vai mostrar tudinho pra vocês. Combinado? Tchau!